O Estado da Proteção. O Estado da Proteção é 2 minutos, depois da proteção é 2 minutos. Nós começamos com o Tatame 1. O Estado da Proteção é 3 minutos, depois da proteção é 3 minutos. Primeiro é 3 minutos, depois da proteção. Primeiro é 2 minutos, depois da proteção. Para a primeira vez, por favor, preparadão. A Líberia, Kazakstan, Vadislav Zabuotny, Ukraine. Tatami 1. Para a segunda luta, por favor, prepara. Cedinaksan, Turquia, Nesibulahata, Afganistana. Para a Tata 2. Para a primeira luta, Tata 2. Para a segunda luta, por favor, prepara. E a Líberia, Kazakstan, Armenia. Tata 1. Tata 1. Tata 1. Tata 1. Tata 1. Tata 2. Tata Milano, Olimpica de Kazakhstan, Wadislaw, Zabolotny, Ukraine. For the second fight, please prepare. Chichina, Tukia, Zubatama, Wadislaw, Afghanistan. The winner is Wadislaw, Zabolotny. Next fight, Tamae 1. Chichina, Tukia, Zubatama, Afghanistan. Chichana. Third fight, Rudy Kamalian, Armenia, Tahir, Naumyan, Tunisia. Rudy Kamalian, Armenia, Tahir, Naumyan, Tunisia. Please prepare, Ashka, Papastu, Russia, Rahadzha, Gimbayev, Kazakhstan. Rudy Kamalian, Armenia. Rudy Kamalian, Armenia. Thank you. Obrigado. 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 O que é isso? Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! Turquia! Obrigado! Beleza! 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 Turquia! 30 segundos! Beleza! Minuta! Minuta! Zabirai! Na balde! Jumot na balde! Jumot! 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 Frise walar realised Unite Wahyu Jumot Jumot T expenditure Der O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?